Como é que é pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui mais um vídeozinho do J5 Online e desta vez trago-vos mais um vídeozinho épico. Pessoal, se tu gostas de GTA, deixa o teu likezinho, compartilha com os teus amigos porque se este vídeo atinge na meta de 400 likes até sexta-feira e eu prometo-vos que na próxima semana saia um money glitch, ok? Muito épico para aqui, para o PS4 e Xbox One, ok? Portanto é isso, ó, dropem esse likezinho, não se esqueçam. E pessoal, eu trago-vos aqui um glitch fucking épico de como obter qualquer arma e ter munição infinita, ok? Já sabem, para este videozinho então é metazinha dos 400 likes, espero que eu estou contigo. E pessoal, vocês vão ter de ir aí na descrição, vou deixar o link aí do serviço que vocês vão ter de sacar, ok? Para o vosso social club. Pessoal, é um glitch super fácil que eu espero que vocês aproveitem. E pessoal, se tu gostas de fazer guerras em sessões públicas, o que é que tu vais fazer? Tu vais aproveitar este glitch, porquê? Porque a maior parte do pessoal que faz guerras na sessão pública gasta mesmo muito dinheiro em balas. Sempre que vocês precisarem de balas, os coisos vão estar a gastar dinheiro do jogo, não é? E assim entram dentro do serviço, fazem o glitch que é bastante fácil e voltam outra vez para a sessão. Já estão aqui dentro do serviço, vou só esperar que o meu amigo entre. Já sabem, é preciso de um amigo e pessoal, vocês vão aqui em restringir e vão pôr compradas mais coletáveis, ok? Portanto é isso, quando o meu amigo chegar, eu volto com vocês. Pronto, já voltei. Pessoal, peço imensa desculpa aí ao Marco, um grande abraço e empatia, Marco. Só que eu já tinha aqui um amigo com quem gravar. Mas olha, posso te garantir que se acontecer um glitch fácil e para fazer, eu faço isso contigo. Um grande abraço e empatia, Marco. Espero que não leves a mal, só que já sabes. Grande abraço. Pessoal, agora já vai iniciar aqui o serviço, vocês apenas metem pronto para jogar e agora é muito fácil, ok? Olha, vou-vos mostrar aqui, que eu esqueci de mostrar há pouco, aí o meu número de balas em RPG, ok? Que vai ser a arma que eu pretendi apanhar agora aqui. Vocês podem qualquer uma arma, ok? Sério, o glitch está muito fácil, ó. Vou-vos mostrar agora aqui as minhas balas. Tenho 4 balas de RPG, agora vamos apanhar aqui RPGs. Não é RPG, este aqui é o missile teleguiado, ó. Vamos apanhar e vamos meter agora com 10. Ó, muito fácil. Já estou com 10 balas de RPG, muito fácil. Agora, vocês quiserem apanhar armas acima do vosso nível, imaginemos, vocês são nível 50 e ainda não podem ter minigun, nem missile teleguiado, nem nada disso. Vocês vão precisar ter um amigo vosso já acima do nível 720 para poderem apanhar as outras armas, ok? Ou seja, se vocês tiverem um amigo abaixo do nível 720, vocês vão entrar dentro do serviço e a minigun não os vai aparecer, porque vocês a não têm liberado. Mas vocês a jogarem com um amigo acima do nível 720, vocês vão poder apanhar a minigun e vão poder usá-la na sessão pública, ok? Por isso eu aconselho-vos sempre, sempre, sempre a virem com um amigo acima do nível 720, que assim vocês podem apanhar qualquer tipo de arma, ok? Agora já chegámos aqui na sessão e as 10 balas permaneceram. Pessoal, dão um glitch super fácil. Merecem muito o vosso like. Compartilhem-se este vídeo. Até amanhã, até amanhã, antes das 7 horas, tiver mais de 700 likes. Outro funk, mais de 300 likes, mais de 300, amanhã tem live stream a partir das 7, ok? Portanto é isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaste, deixe o teu like, compartilhe nas redes sociais. Um forte abraço de meu replay. Fiquem bem, até à próxima e eu fui! Fiquem bem, até amanhã, até amanhã.